Casa como nós mostramos aí na reportagem. Fique em casa, meu filho. E sem carnaval, os trabalhadores da folia precisam se reinventar de alguma forma ou simplesmente contar com a sorte, que já estão sem renda nesse momento tão difícil. Acompanhe a reportagem. As máquinas que estampavam as camisas dos principais blocos de carnaval da capital mineira deveriam estar a todo vapor, mas estão assim, paradas. Cláudio, que tem uma empresa que atende a demanda de adereços e decoração, precisou investir na fabricação de roupas para ciclistas. Uma hora dessa aqui eu não poderia nem estar conversando com você. A gente ia estar aqui, gente, para tudo quanto é lado, produção a todo vapor. Mas aí, algumas portas se fecham, outras se abrem. A Vânia também tem um faturamento bom durante o carnaval. A vendedora ambulante já tirou quase 20 mil reais em vendas nos dias de folia em BH. Então, assim, esse ano está um misto de emoção, porque o carnaval, além da alegria, além da esperança de sobrevida que ele traz para nós, ambulante, o dinheiro que ele traz, a gente faz plano o ano inteiro. Nos últimos cinco anos, a Vânia se cadastrou no site da prefeitura para trabalhar formalmente como ambulante no carnaval. Ela até coleciona as credenciais. Não vai ter a de 2021 e nem o lucro que costuma tirar com a venda de bebidas alcoólicas. Já o André é fundador do bloco Quando Come e Se Lambuza, um dos mais tradicionais do carnaval belo-horizontino. Na folia do ano passado, arrastou mais de 400 mil pessoas no desfile e quase mil trabalharam de alguma forma no bloco. A gente já começou a sentir pela questão da preparação. A nossa banda, ela anda o ano inteiro fazendo shows. E aí, essas são as pessoas que acompanham a gente o ano inteiro. Elas já começaram a ter que buscar outros empregos. Quando chegou agora 2021, logo em janeiro, a gente já não estava muito esperançoso para que pudesse ter um carnaval ou alguma coisa assim. Matheus começou a vender adereços de carnaval em 2017. Chegou a faturar 50 mil reais, mas tem esperança que tudo volte ao normal. A ideia é ir criando e guardando esses projetos e esperar para que ele chegue, né? E quando isso realmente acontecer, a gente lançar. Mais de 340 blocos de rua fizeram a festa dos foliões na capital no ano passado. Nós temos um lema, na verdade, que é música para pular brasileira. A gente vai voltar pulando ainda mais, com a festa mais bonita. Verdade, vamos voltar pulando ainda mais, pulando de alegria, né?